E o Vietorres para o JPB 2. E antes de terminar essa edição, eu lembro pra você que amanhã tem amistoso da seleção brasileira de futebol contra a Coreia do Sul às 8 horas da manhã. Por isso, o Bom Dia Paraíba vai terminar um pouquinho mais cedo. E o JPB 1 vai começar ao meio-dia pontualmente. O horário do JPB 2 segue o mesmo. Eu tô te esperando aqui amanhã às 7h05. Boa noite. Assista agora a sua novela das 7h, Cara e Coragem.